Oi, oi! Aqui é a Gisele Monteiro. Hoje eu tô aqui com um vídeo muito, muito especial, uma entrevista com o Júlio Rocha e a lindíssima, maravilhosa Carol. Fique comigo. Oi, tudo bem? Olha, essa entrevista de hoje tá simplesmente imperdível. Olha quem eu trouxe pra conversar com vocês, né? Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Carol? Graças a Deus, prazer enorme em receber você aqui mais uma vez. Que casal maravilhoso! Não fala assim, não fala assim. Tão querida, né, cara? Sim, eu tô simplesmente encantada com o exemplo que você tá dando, Júlio. Pô, encantado tô eu com teu profissionalismo, com teu carinho. Você é realmente, no início, quando a Carol engravidou, a gente começou a consumir todo e qualquer tipo de conteúdo que a gente via de grávida, de pai, de mãe, de bebê, a gente começou a consumir. A gente rapidamente te identificou como uma pessoa extremamente importante nesse cenário, que cuida dos famosos, dos notórios, do povo todo. E você faz um trabalho maravilhoso e a gente ficou muito feliz de te conhecer como pessoa, como profissional. É demais! Eu acho que é o amor ao que a gente faz, que é isso que a gente sente de vocês também, né? Júlio, eu sinto que você e a Carol estão curtindo muito essa maternidade e a paternidade, né? Como que vocês estão se sentindo? Olha, realizadas, eu acho. Acho que parece que sempre a gente comenta, parece que a gente já tá grávidos há um bom tempo, porque é muito gostoso, assim, parece que sempre foi nosso, enfim, em todos os momentos a gente sente que... Parece que o Júlio é muito ativo na sua maternidade, é uma paternidade real mesmo, é isso, Carol? Realmente, extremamente ativo, sempre participando de tudo, até dos exercícios. Ele queria ser a mamãe. Na verdade, tipo, eu sou uma mãezinha no corpo de um pai, porque eu, se eu pudesse estar com a barriga, se eu pudesse... Ah, ele, inclusive, sente tudo. É... E tem um lance, Gisele. Tem um vídeo aí, hein, que eu... Ó, 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 ó. Vamos ver a linha dessa entrevista aqui, tá? Desse vídeo, pra ver se eu solto ou não. Gisele, mas você sabe que tem uma coisa que aconteceu muito engraçada, não sei se já aconteceu com algum papai, e se você não é papai, ainda vai ser um dia. Não se esqueça disso que eu vou falar, porque pode acontecer, não sei se você já viu. Eu comecei a ter os sintomas dela. Então, ela teve um pouco de melasma, eu tive um pouco de melasma. Ela teve enjoo, eu tive enjoo. Teve um dia que ela teve muito enjoo, eu tive muito enjoo. E eu tinha que ir pro Rio trabalhar. Eu falei, gente, eu tô morrendo, o que que é isso, mano? Eu falei, eu não podia morrer não nesse momento, né? Eu falei, eu tô às vezes esperando ver meu filho, como é que eu vou morrer? E me sentindo mal e não sabia o que era. Na noite anterior, ela tinha tomado muito ferro, porque o ferro dela tinha dado baixo. E o ferro, realmente, um dos sintomas que pode dar um efeito colateral é o enjoo. Enfim, ela passou bem mal mesmo. E eu peguei isso aí, eu não sei se é psicológico ou se eu inalei um pouco do que exalou do corpo dela de ferro. Mas eu tive esse mal-estar também. Aí ela tinha dor no cóccix, eu tinha dor no cóccix. Ela, meu Deus, tudo. E a última foi a minha barriga, umas duas ou três vezes, minha barriga mexendo. Dava espasmo. Dava espasmo, como os espasmos. Eu senti. Aí eu peguei a mão dela e falei assim, eu falei, sente, Carol. E ela, me senti. Meu Deus! Meu, é uma loucura. Olha, eu já ouvi vários relatos, sim, de pais que têm vários sintomas, mas esse dá contração. Eu tive contração. Foi o máximo. Foi o máximo. Sentiu o bebê mexer também? Então, era... Era praticamente isso, né? A barriga fazendo um movimento que nunca fez. Falei, que isso? Deve ser lá, não sei o que é. Que coisa, né? Mas eu acho que realmente, eu acho que... É a sintonia. É a sintonia, com certeza. É isso aí. Eu acho que Deus realmente colocou eu e ela nesse caminho junto para que a gente tivesse o privilégio de constituir uma família. Obrigado mesmo, assim, de todas as formas. Eu fiz até uma ação, eu publiquei no meu Instagram. A gente conversando teve a ideia e a gente acabou achando uma fotógrafa incrível que faz fotos de gestantes. Eu acabei, depois desse vídeo que eu fiz com essa mãe, que a gente deu todo o ensaio para ela, algumas coisas de enxoval e tal, para uma mãe carente. A gente começou a ver várias pessoas e várias reclamações de mães que não têm a companhia do marido. Nesse período, o cara se distancia, não fica carinhoso, não vai nas consultas, não entende muito bem algumas mudanças que podem estar acontecendo. Você tem consciência, Júlio, que você está sendo um exemplo para muitos pais e talvez você esteja desbravando o mundo aí da paternidade? Pois é. Eu, de certa forma, eu descobri que eu poderia... Nós, artistas, o ator, tem como princípio promover sempre algum tipo de deslocamento na sociedade que possa fazer com que a sociedade progrida de alguma forma. Nas suas reflexões, com as suas atitudes e tal. E logo no início da gestação, quando a gente começou a conhecer algumas coisas, a gente falou, meu, isso é muito forte, isso é muito poderoso que a gente está vivendo. Como é que faz para a gente transferir um pouco disso tudo e um pouco da nossa sorte pelas pessoas que a gente conhece e tal e que estão envolvidas na gravidez? Como que a gente faz para transferir isso para o povo? A gente falou, meu, cria um canal do YouTube, mas criar um canal do YouTube é difícil, é caro. Por isso é muito importante que você dê o seu like, compartilhe esse vídeo, porque são belíssimos de um investimento e que geralmente não é remunerado. A gente, você, por exemplo, tem como, eu acho que faz esse canal principalmente para levar informação. E aí eu, caramba, o que a gente faz? E aí veio a ideia do programa, desse quadro maravilhoso, Sopai Agora, que estreou no Bem-Estar da Globo, que você pode acompanhar. Deixa aqui embaixo o link, tá? E que você faz parte também, está lá no programa. É o seu privilégio de participar. Mais uma Globo. E eu acho que isso... Muito legal, porque eu acho que essa informação que vocês estão passando, eu me sinto privilegiada mesmo em participar, não só da vida de vocês, mas também desse trabalho de levar informação. Muito obrigada. E foi isso que você me perguntou. Você sente que você tem alguma, que você está sendo uma referência? Eu acho que quando eu senti que eu poderia, de alguma forma, ser uma referência, por ver tantos pais que acabam mudando e até histórias de relacionamentos que terminam, porque o casal não se entende mais, eu falei, meu, que incrível seria conseguir me conectar com o maior número de pessoas para levar informação. E a gente conseguiu isso com esse programa, até agradeço que a Gisele tem uma participação muito especial e estão aqui agora. E o que a gente puder fazer para ajudar esses casais, né? Sim, com certeza. Júlica, tem duas coisas que eu vejo, assim, que interferem bastante, tá? No relacionamento, isso que você cita é muito importante, porque muitos casamentos não aguentam depois do nascimento do bebê. Justamente, primeiro, por falta dessa cumplicidade, a mulher muitas vezes se sente abandonada, o homem vira, vai jogar bola e a mulher tá lá com o bebê cheio de olheira, né? Nem todos os maridos participam no momento de amamentação, então não entendem, às vezes, o cansaço, a falta do bom humor que a mulher pode apresentar. E dos cuidados que, possivelmente, ela tinha antes com o marido e que pode não ter mais. Por exemplo, o meu braço tá todo ressecado, o meu braço era sempre hidratado. Ela sempre falava, vem aqui, esse cotovelinho de criança na carteira da escola, todo sequinho. Não, vem cá que eu vou cuidar, tô brincando. Mas é verdade, falta tempo, né, pra mulher devida à demanda, né, do que demanda um bebê e tudo. É, o bebê depende exclusivamente da mãe, nesse momento, amamentação, cuidados, né? Então, essa divisão eu percebo, sabe? Pela fala das alunas, das seguidoras que vêm, né, que começa a distanciar o casal. E o outro tem um pouco a ver com a minha parte, que é a questão dos cuidados com o corpo. Muitas vezes a mulher quer se cuidar, porque ela tá com a autoestima, assim, meio afetada. E sabe quem veta? O marido. Você vai fazer exercício agora? É, mas como, né? Tem um risco, né? Então, você sentiu o receio da Carol fazer exercício? A gente tem, eu acho que o homem, ele tem, enfim, a mulher agora com a gravidez. Eu ouvia sempre o meu pai falar o quanto a mulher é superior ao homem. Meu pai falava assim, meu, o dia que a mulherada entender a força que elas têm, elas vão dominar esse mundo, e coitada dos homens. E é verdade. Porque a mulher tem um poder, a mulher é uma mágica, que, a mulher é pura mágica, é uma coisa inacreditável, assim. Eu já admirava, obviamente, muito. E agora com a gravidez da Carol, meu Deus do céu, admiro muito mais. Você vê, né? Tá gerando, meu Deus, tem uma alminha aqui, um espirituzinho, um coraçãozinho, um cérebrozinho, todo um bebezinho crescendo aí dentro. E coitado de nós homens, né? A gente não aguenta nenhuma, quem dera, uma gravidez. Não iríamos suportar. Então, assim, eu acho que o homem, ele teria que... Só uma coisa que eu lembrei, numa das coisas que a gente gravou pra Globo, eu vestia uma barriga de 15 quilos, de 12 quilos. Eu acho que todo homem, pra não mudar com a sua esposa e pra entender melhor a sua esposa, devia começar primeiro usando uma barrigona de 12 quilos. Suas costas doeram? Doeu muito, muito. Então, eu já conheço um primeiro ponto, tá? Pra aguentar uma barriga, precisa ter preparação física. Precisa. Com certeza. Se não tiver preparado o corpo, as costas, o quadril, vai pro espaço. E às vezes a mulher quer fazer isso também pra poder cuidar bem do seu bebê, gerar saúde, e o homem pede por esse medo. Então, mas a gente tem... Que é o que eu ia falar. Eu acho que a mulher tem por natureza várias qualidades. A qualidade do homem, eu acho, que é a da proteção. Ele pensa, meu Deus, como eu vou proteger a minha casa, como eu vou proteger a minha mulher, como eu vou proteger o meu filho. Então, o homem é meio medrozão, né? Ele tem medo. Meu Deus, uma mulher tá puxando o quê? Meu Deus, uma mulher tá não sei o quê. Mas, com você, principalmente depois que a gente foi descobrindo mais, e é por isso que é importante você dar o celular aqui e compartilhar esse vídeo pra eu chegar no máximo de pessoas possível. As informações. É que o quanto é importante pra mulher o cuidado com o corpo. Porque se a mulher, que nem você falou, né, a autoestima, ela já diminui. E é uma bobagem, porque nunca vi um corpo mais lindo do que de mulher grávida. Sempre admirei o corpo das mulheres grávidas. A Carol, meu Deus, é a coisa mais linda desse mundo. Eu não canso de fazer foto dela. Ela nem aguenta ver mais celular. Ela vira, ela vira, ela faz, tô eu. Carol, faz assim, faz assim, faz assim. E a Carol não fazia muita fonte. Tipo, a Carol não era chegada em foto, né? Carol, a gente é veterinária. Casou com um ator, fotógrafo, e aí, Carol? Fotógrafo, caseiro. É, mas olha, vou te falar, dá banho muito fotógrafo aí, porque você tem um olhar. Mas eu acho que é importante o marido entender o quanto é bom pra mulher esteticamente, ela cuidar do corpo durante a gravidez. Com dieta, com os exercícios, com fisioterapia, com tudo que hoje a gente tem condição, né? De fazer e de conhecer. E o quanto é importante pra parte estética e pra preparação dela mesmo física. Porque é muito peso, é muito... Fora o cuidado, né? Porque a gente, quando tá com medo, tipo, um cara sem medo, ele anda assim, né? Ah, não tenho medo de nada. Um cara com medo, ele não anda meio assim? Sim, sim. Imagina a mulher, ela anda com medo o tempo inteiro. Sim. Meu Deus, vou esbarrar, meu Deus, vou me dar uma cotovelada, meu Deus, posso cair. Então, acho que isso mexe com todo o centro também, né? Sim. E aí começa a vir uma dor aqui, uma dor ali, pelo medo também, né? Que eu acho que a mulher deve começar a se proteger o tempo todo. É, não só a questão da proteção, mas a mudança estrutural mesmo. Porque vamos analisar, né? A aula aqui de fisiologia e biomecânica. Para o bebê passar nesse quadril, olha o que o corpo tem que mudar. Não é do dia para a noite, são ajustes diários. Então, tudo que o corpo está desorganizado, e por isso também, esse é um dos pontos importantes dessa preparação física, né? Tudo que o corpo está desorganizado, ele vai ficar sobrecarregado. Então, se ela já tem uma postura ruim, a postura vai piorar e vai gerar dor. Se ela tem, sei lá, um desvio de quadril, que às vezes ela desconhece. Na gravidez, com o movimento, isso vai ficar mais evidenciado ainda. Começa a aparecer dor ou piorar a dor. Então, essa condição de um trabalho de físio, como a Vanessa faz, o meio de preparação física, a reorganização do corpo é fundamental. E é bobagem achar que não, né? É bobagem. É bobagem achar que não, porque, realmente, a Carol, ela tinha um corpinho bem top. Assim, né? Tipo, toda magrinha, toda... Não, não, eu digo assim, barriguinha toda definida. E tal, 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 e não sei o que. Ela faz yoga, faz pilates todo dia. Treinava bastante, né, Ká? Oi? Você treinava bastante, né? Sim, treinava. Treinava mesmo. Só que, mesmo ela com toda essa consciência, meu Deus do céu, você viu, né? É. Fora o probleminha no pé que teve. Então, assim, é muito importante fazer esse acompanhamento, né? É, eu entrei, a gente vai ter um segundo vídeo onde a gente vai explicar mais. Por isso, você fique ligada no próximo vídeo, tá? A gente vai explicar mais o trabalho que a Carol tá fazendo comigo de contenção da piora dessa diástase. É, isso me chamou muita atenção. É incrível o resultado. Eu vou só dar uma prévia aqui, dar uma olhadinha nessa foto do antes e depois aí. Não é nem depois ou depois, né? É. É depois atual, né? Então, a gente reorganiza a postura, né? Isso te dá uma segurança de saber que... Porque imagina o seguinte, você descobre que tem a diástase. Ai, meu Deus, só cuidar depois, né? Sim, dá, dá uma afliçãozinha. Dá uma aflição. Bom, isso, a cabeça já vai a mil, como é que vai ficar a minha barriga, como é que vai voltar, se não vai, né? E aí gera uma certa ansiedade, né, cara? Gera mesmo, com certeza, quando eu descobri o meu Deus e agora. Dá pra fazer alguma coisa? Mas você descobriu sozinha? Eu não lembro como que foi. A gente viu uma faixa branca, né? Isso, e daí o médico, a gente perguntou, né, pro obstetra, ele falou, ah, isso pode ser realmente da diástase, né? Como eu não tive aquela linha, linha negra, ficou branco. Ele falou, pode ser. E daí, eu também, quando eu fazia alguns movimentos, a minha barriga ficava com um formatinho estranho. Alien, a gente vai colocar aqui, que eu brinco, é um cone, né, formato de um cone, só que parece um alien. Tem vários seguidores, o que que você tem que aparece na minha barriga, né? Mas é, que ficam com alguma parte do bebê, talvez, alguma coisa assim. Muitas confundem, que acham que é o bebê. E aí, ah, é o bebê mexendo, que bonitinho, ficam forçando, ficam forçando, e essa diástase vai piorando. Então, ao invés de conter, de fazer um trabalho contrário, né, pra isso não piorar, vai rasgando cada vez mais. E aí é que dão, justamente, as deformações depois, a barriga caída, a pele flácida. E tem muita mulher, né? Muita, Ju, muita, muita. E um ponto importante é, justamente, o cuidado na gravidez. Então, eu quero até que você deixe uma mensagem aqui pros papais, né, incentivarem as esposas a fazer algo certo. Não tô falando aqui que vai pra academia se matar, né, nada disso. Mas como que você, na cabecinha de homem aí, né, acha que é importante essa mulher estar ali ativa? De que forma? Não, eu acho assim, o homem, ele fica... Eu olho pra barriga da Carol, eu acho bonito, eu acho incrível. É a nossa Disneylandia, né? Meu Deus, o dia foi pesado. Vamos colocar a mão na barriguinha, começa a mexer, a gente se diverte. É uma delícia e tudo. Mas, por exemplo, quando veio essa manchinha branca, o homem fica preocupado. E você vai ver a barriga crescendo, 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 o homem fica apavorado. Então, eu acho que é muito importante que a gente não se apavore com nada do que tá acontecendo na gravidez. E, se a gente já tem medo, é melhor que a gente instrua, incentive as nossas companheiras, as nossas mulheres, a procurar um apoio, né, um profissional que possa trazer toda essa segurança que o papai começa a ficar inseguro, né? E eu acho que só se cercando mesmo de bons profissionais que você vai conseguir ter tranquilidade e deixar a tua mulher segura. Quer deixar a mulher segura? Faz um time, não é? Faz um time de pessoas pra acompanhar a tua esposa e você vai ficar muito mais tranquilo. Eu fiquei... Cara, realmente, eu tava bem preocupado até entrar a Vanessa, entrar você, até começar a conversa também com quem seria a Dola. Então, depois que eu vi... Pena não ter, já desde o início, conversado, né, com vocês. Mas, no nosso próximo filho, essa reunião vai acontecer um pouco mais cedo. Bem cedo. E teu trabalho na piscina, né? Aquilo foi fantástico. Foi, né? Que é uma das coisas também que vai passar agora ao seu pai. E agora, porque todo mundo ficou super entusiasmado com o trabalho que ela fez na piscina com a Carol. Lembrando que a piscina é um dos lugares onde a grávida mais se sente... Confortável. Confortável. Esse calor que a gente tá aqui em São Paulo é demais. Ou é locais que tenham muito... Seja muito quente, né? Nordeste. Falo que o trabalho em água, ele é essencial, ele é um complemento. Tem aqui vídeo também no canal, onde eu falo da importância da hidroginástica. Ele é um complemento e ele ajuda muito no inchaço, no alívio de desconfortos. E que nem eu, eu fiquei barrigudo, né? Lá com a barriga lá que eles colocaram. Chega uma hora que você fala, meu Deus, como é que melhora isso? Oh my God! E aí, se você deita, aperta o pulmãozinho, é difícil respirar. Tudo fica difícil. E a água realmente, ela... Ela alivia, né? Ela alivia, é. Agora, o trabalho da jazz é algo mais especial, mais postural. Então, eu falo, faz uma atividade em água, faz uma atividade aeróbica, mas precisa ter esse reforço muscular. Esse que é o diferencial pra prevenir ou conter a diástase, né? Última perguntinha aqui do nosso bloco de hoje. Ká, você ficou muito ansiosa com a gravidez? De que forma que você sente que o exercício te beneficiou? Ficou muito brava com o Júlio? Como que foi essa mudança de humor? Teve, não teve? Porque a gente tem de tudo, né? Tem. Tem mulheres que até o perfume do marido, elas enjoam. Sim. E eu acho que essa sintonia que vocês têm é tão linda. Sim. Mas teve algum aí... Arrancarrabo? Teve. Teve algum... Ah, hoje não. Como que foi? Não, eu acho que a maior parte do tempo, realmente, a gente teve essa sintonia, né? E eu não tive muito esse mau humor, né? Que geralmente as amigas comentam, ah, que não quer nem ver o marido, vai dormir no sofá. Né? Não. Eu acho que a gente ficou, na verdade, bem mais próximos, né? Em todos os sentidos, assim, de relacionamento, tudo. Relação de confiança, tudo melhorou muito. Mas tiveram, sim, alguns momentos que acho que eu fiquei mais sensível, né? E... Mas não, era braveza. Era tristeza mesmo, era choro. E que é importante os pais saberem que é totalmente hormonal. Sim. Hormonal. É impossível a mulher ter controle de determinadas emoções, porque são... É a mudança mesmo. Não são os hormônios. Lembra daquela vez, quando a gente estava a 30 metros de distância um do outro e eu deixei cair sem querer um algodão e você não estava vendo, mas você ouviu e você começou a chorar que tinha caído um algodão no chão? Sim. Sim. E olha, nesse finalzinho de gestação a gente fica mais sensível ainda. Porque os hormônios já estão lá em cima. Meu Deus! Estão andando e aí todas as alterações do corpo, que bate um cansaço também. Bate. Mas o exercício físico me ajuda bastante. Eu acho que por eu ter mantido uma rotina de exercício em toda gestação, né? Os médicos sempre me liberaram desde o início. Claro, sempre o pilates ou o yoga, né? Exercícios mais leves. Mas isso com certeza me deixava bem mais feliz. Aquela sensação de missão cumprida. O exercício, eu sinto que você, por exemplo, quando o Gisele vai embora, você está melhor. Então... Eu acho... Por que isso, Sarah? Eu acho que é alguma coisa que o corpo produz a ocitocina lá? Talvez? São hormônios do exercício mesmo. A gente tem liberação hormonal com o exercício. Esse é um dos motivos que os exercícios intensos aí são arriscados para a mamãe e para o bebê. Porque você mexe em hormônios que podem diminuir a circulação fetal. Quando esse exercício é organizado de uma forma lógica, especializada e atuando nos pontos certos, esses hormônios são equilibrados e promovem o bem-estar. Sabe aquela serotonina da caminhada, do exercício aeróbico que te dá o bem-estar, o prazer? Então, é isso. Reorganize o seu corpo. E reorganize a mesma. E ela fica... E eu acho que a sensação que eu leio quando eu te vejo, também quando ela vai embora, é do tipo, meu, se eu tinha alguma coisa para fazer de bom para essa gravidez, eu acabei de fazer. Porque fica mais vulnerável, né? A gente, se não tem um amparo, se não tem uma equipe... Sim. Você fica bem perdido e acaba, acho que, perdendo um pouco do sabor mesmo. Por isso que eu acho que a gente aproveitou e está aproveitando tanto, porque a gente está com um pessoal muito bacana, assim, do nosso lado. Que legal. Que legal. Ah, então, um casal lindo, maravilhoso. Deixa uma mensagem para esses papais e mamães aí, que vocês podem ajudar com o depoimento de vocês, né? Fala aí, Ká. Olha, eu acho que curtam muito essa fase da gestação, que passa muito rápido. E até o finalzinho agora, que a gente está nessa expectativa dos nove meses, vai nascer quando, não. Eu acho que a gente quer que nasça, mas ao mesmo tempo está tão gostosa essa fase, que podia ficar um pouquinho mais, sabe? Mas a curiosidade está grande, a gente quer ver a carinha dele, né? E curtam muito, assim, realmente mamães se cuidem mesmo, não é porque você, né, ganhar uns quilinhos, é que realmente a gente às vezes diz, ah, vamos deixar a barriguinha mais tranquilinha, não. Realmente façam os exercícios. E eu acho que é isso. Mamães, o recado é para vocês. Os homens têm um verdadeiro fetiche pelo corpo da grávida. Ou seja, se você engravidou, tenha certeza que o teu marido vai te admirar mais, vai gostar mais do teu corpo. Principalmente porque o teu corpo é único. O teu corpo é o corpo que está sendo o veículo para que o grande sonho da vida desse homem e a perpetuação da espécie dele prossiga e de uma forma ainda melhorada, porque você foi a escolhida dele. Então não tenha dúvidas que o teu marido te ama, te admira. Toda mudança de corpo, a primeira mudança de corpo que a Carol teve, talvez com todas as grávidas, essa deve ser a primeira mudança que ocorre, é o quadril. A Carol tinha um quadrilzinho que eu fechava numa mão, assim, ó. Ele era exatamente desse tamanho. De repente... E de repente eu estava dormindo com ela lá na cama, eu falei, meu Deus, quem está aqui? Um jogador de vôlei, um jogador de basquete. Eu falava, meu Deus do céu, um quadril gigantesco. Mas, assim, é lindo, é a coisa mais linda do mundo. É um depoimento muito verdadeiro, com a minha mais sincera verdade. Não tenho receios. Outro dia mesmo, eu estava falando para o Carol, o cara, vamos fazer uma foto. Ah, não, estou de pequeno, não estou legal. Meu Deus, como que não está legal? Aí eu faço a foto e fico olhando a foto. Eu olho na mão da foto e falo, meu, quero postar 500 fotos dela. E ela fala, não, é porque... Então, assim, é uma fase que eu acho que é o ápice, é o ápice da beleza da mulher. E para você potencializar toda essa benção divina, prepare-se, esteja ao lado de profissionais que podem fazer com que você, meu, vire realmente um avião, assim, do que você poderia ser, em todos os sentidos. Então, procure o melhor médico, pesquise, converse, tire dúvidas, não tenha medo, não fique constrangida, não vá pelo mais fácil, se dedica, porque vale a pena, é o início de uma nova vida, é a tua família sendo, é a composição, o início da, realmente, da família sua e do teu companheiro. Então, se dedique, se curta, se ame, aproveite e dê muita risada. É, sim. Que coisa mais linda, meu Deus. Não falei que eles eram muito, muito especiais, mas tem, olha, a segunda entrevista. Obrigado, muito especial para você. Eu não imaginei que uma... Você fez mais de uma faculdade? Você fez faculdade de quê? Só de educação física. De educação física. Mas eu tenho mestrado e várias pós-graduações. Então, eu nunca imaginei que uma pessoa que pudesse... Às vezes a gente está na academia e fala, ah, o personal ali ou lá. O professor que está ali cuidando para ver se ninguém se mata com o superior, ah, na garganta, né, e tal. E de ver o que um profissional como você, uma professora de educação física, pode já promover na vida de alguém que nem conhece a luz do dia ainda. Mas que você já cuida com amor e tudo. E esses dias um produtor de moda estava falando, ah, Júlio, eu só consigo fazer um trabalho e ele só sai bem feito quando eu estou amando o que eu estou fazendo. E é visível que você ama o que você faz. Então, mais uma dica para todo mundo é procurem pessoas, não que sejam renomadas para estar perto de vocês durante a gestação, pré, pós. Procurem pessoas que você identifica que tem um brilho no olhar, que tem um amor por aquilo que faz. Porque muitas vezes pode virar um negócio ou não, e a gente tem que saber identificar quem que prima pelo detalhe, quem que está vendo dez casinhas na frente. E você tem isso, você tem um amor muito grande por esse serzinho aqui, que nem deu as caras ainda. E a gente recebeu isso. Então, fica aqui o nosso mais gigantesco amor por você e admiração. Parabéns, obrigada. Obrigada, admiração luta. Bom, meninas, tem o segundo vídeo, que também o tema que eu vou falar vai ser justamente o que a gente está fazendo com a Carol, tá? Fica aí ligadinha no próximo vídeo. E a forma que eu consigo te ajudar é através do meu programa online. Nem todas as alunas eu consigo atender de forma presencial, hoje a minha agenda é muito restrita, mas o programa online foi criado justamente para ser o meu braço, onde eu não posso estar. Então, você pode clicar aqui no link abaixo, na descrição, faz o seu cadastro e conheça o programa Gravidez em Forma. Você vai conter a diástase, você vai ficar com uma postura legal, vai controlar o peso. Eu tenho certeza que você vai ficar de bem com a vida e ter o seu corpo de volta depois da gravidez, tá bom? Então, clica no link e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!